Fala meu querido Kessiano, fala minha querida Kessiana, professor Italo Trigueiro na área meninada, vindo aqui para bater um papo com vocês mais uma vez sobre geografia, beleza? E hoje a gente vai estar trabalhando com vocês cartografia na perspectiva das chamadas coordenadas geográficas, beleza? É um dos assuntos que mais incomodam aí os alunos, professor, eu fico meio desnorteado quando eu vejo coordenadas, calma turma, não tem muito segredo não, é uma coisa muito simples, é muito objetiva, é muito direta, é matemático. E quando eu digo matemático, não é de maneira aleatória não, é matemático mesmo, tá? Por quê? Se eu pego o contexto histórico em que as coordenadas foram criadas, elas foram criadas lá na antiguidade, Desde a antiguidade, na realidade, se tenta imaginar, modelar, construir um sistema universal de referência. Então, desde a antiguidade se tentou fazer isso. E aí a gente teve grandes nomes, como por exemplo, a Naximandro, que era da escola de Mileto, de Tales de Mileto, lá na Grécia, que tentaram transpassar ali, propuseram transportar os lugares conhecidos para retângulos, etc., cujos lados eram divididos, é uma coisa meio matemática, ou seja, eu não sei de nada. Serve de nada para mim. Eu lembro que Dissearco fez e Parco também fez, da escola de Rhodes, e ao longo da história vários e vários nomes passaram a tentar fazer com que a gente se localize no planeta. E nasce a ideia das coordenadas geográficas, ok? E essa ideia é muito simples. Existe um conjunto de coordenadas, que são linhas imaginárias, chamadas de paralelos e de meridianos, trouxe as definições deles, já já passo por elas, e a função aí é ajudar na sua localização de um ponto qualquer da superfície terrestre. Se matematicamente um ponto é determinado pelo cruzamento de duas linhas, é possível, então, que a gente determine qualquer ponto da superfície terrestre por um plano cartesiano. Temática, básica, não souber disso, tem problema, né? Problema, tá? Eu não sabia não, mas enfim, eu estudei. Trigueiro, aqui estão os paralelos, gente. A circunferência, perdão, a circunferência paralelo. A circunferência imaginária traçada sobre o globo paralelamente à linha do Equador é o nosso paralelo. Então, paralelo é isso, essa é a definição de paralelo. Linha imaginária, circunferência imaginária traçada sobre o globo paralelamente à linha do Equador, que é a linha que divide o planeta ao meio. Que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, formando 90 graus ao norte, 90 graus ao sul, 180 graus de distância aí entre os paralelos, tá? Os paralelos são indicados por graus de circunferência. Paralelo zero, linha do Equador. Todo mundo entendeu o que eu acabei de dizer. Linha do Equador é essa, passa a ressalva, passa pelo Brasil, corta o estado do Amazonas, de Roraima, do Amapá e Pará e faz com que a gente consiga ter 7% das terras brasileiras no hemisfério norte, 93% das terras brasileiras no hemisfério sul. Lá em Macapá, povo do Macapá que me assiste não vai me deixar mentir, tem um estádio de futebol, Milton Souza, chamado de quê, professor? Chamado de zerão, zerão. Por que zerão, Triguer? Porque a linha do Equador, né, corta aí o meio de campo do estádio. Olha que maluquice. O jogador, ele vai para o hemisfério norte, vai para o hemisfério sul, vem para o hemisfério norte, vai para o hemisfério sul, ele fica nessa maluquice aí. E isso é um paralelo, beleza? Os meridianos são o quê, professor? A palavra meridiano deriva do grego meridien, significa ao meio-dia. Então, o que são os meridianos? São linhas imaginárias que dão a volta na Terra, passando pelos dois polos. Aqui, ó. Definição. Então, ela faz isso no planeta. Beleza? Passa por um polo, dá a volta, passa pelo outro. E são perpendiculares à linha do Equador. Por isso, quando elas se cruzam, eu formo o quê? As nossas coordenadas geográficas. Beleza? As nossas coordenadas geográficas. O Brasil, ele está totalmente a leste ou a oeste de Grenoide, professor. Professor, Grenoide é a linha zero, né? O meridiano de Grenoide. Gente, cuidado, porque muitos alunos dizem Professor, esse meridiano de Grenoide aí também é desde a antiguidade? É desde lá do Tales de Mileto? Não, senhor. Pelo contrário. O meridiano de Grenoide é muito jovem. Ele é de 1884. Conferência do meridiano ou conferência de Washington, tá? Definiu-se que em Grenoide, ali pertinho de Londres, né? Em torno de Londres, nós teríamos o Observatório Central de Grenoide. Ele seria o centro do mundo e eu dividiria o planeta a partir dali em hemisfério leste, hemisfério oeste. Para alguns que são mais, né, curiosos, oriente para uma banda e a nossa banda é a banda ocidental. Oriente para um lado, ocidente para o outro e o baile segue todos os dias porque o diabo da terra gira, meus amigos. Beleza? E aqui eu tenho um sistema de coordenadas. Para que servem essas coordenadas? Entre outros fatores, né? Para a gente determinar duas distâncias, tá, turma? A distância latitudinal e a distância longitudinal. Lembra disso? Lembra, não lembra? O que é a latitude? Pronto, a latitude, tá aqui posta para você, é a distância de um ponto qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador, ok? Então eu posso ter 90 graus ao norte ou 90 graus ao sul. Já a longitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao meridiano de Granite, beleza? De Granite. E aqui eu posso ter 180 graus a leste ou 180 graus a oeste. Tudo bem? Linha do Equador e meridiano de Granite servem, entre outras coisas, para definir latitude, longitude e, consequentemente, as duas juntas definem as coordenadas geográficas. Perfeito? Definem as coordenadas geográficas. Então as coordenadas, elas têm um paralelo especial chamado Equador. Esse termo Equador deriva do latim Aequatore. Aequatore, certo? A-E-Q-A-T-O-R-E. E o que é que isso significa, professor? Significa o que deixa igual. O que iguala, né? Então o norte e sul são iguais. Norte-Boreal, norte-setentrional, sul-austral ou meridional. Tem outros paralelos importantes também, como os trópicos, né? Capricórnio, câncer, círculo polar ártico, círculo polar anti-ártico, onde a gente define as zonas térmicas do planeta, beleza? E entre os meridianos, como a gente já disse, meridian, né? Vem de meio-dia, tá? E significa o quê, professor? Significa o que divide a Terra ao meio, de certa forma. Tudo bem? Então nós temos isso. Professor, me tira uma dúvida. Quanto é que vale um grau? Um grau tem mais ou menos, gente, 111,32 quilômetros. Tá? Tem perto disso. Como a gente não tem uma esfera perfeita, né? Mas na linha do Equador, a distância equatorial é de 40.075,11 quilômetros, sei lá, coisa do tipo. Tá? Que soma o total de 360 graus. Beleza? Lembrar sempre disso, porque matemática é vida, como diz Pedrão. Tudo bem? E com isso eu consigo voltar aqui para medir as latitudes. As latitudes são a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. Eu vou marcar de vermelho a latitude... Desculpa. Olha aqui a latitude do ponto A. É essa. Vou pegar aqui o pincel, fica mais fácil. Latitude de A é isso aqui. Latitude de B é isso aqui. Latitude de C, isso. De D, isso. Beleza? Professor Trigueiro. Então, A está a 50 graus ao norte. B está a 40 graus ao norte. Isso. C está a 20 graus ao sul. D está a 10 graus ao sul. Exatamente. Professor, e a linha... E a distância até Greenwich, ó? A, 100 graus. B, 80 graus. C, 40 graus. D, 20 graus. Beleza? Tranquilos? Maravilha? Isso é o quê, professor? Isso são as nossas coordenadas geográficas. Então, quando eu pego a coordenada do ponto A, Trigueiro, quanto é que deu? Deu 50 graus norte, 100 graus oeste. Do ponto C, Trigueiro, vamos pela ordem, né? Do ponto B, professor, 40 graus norte, 80 graus leste. Do C, Trigueiro, 20 graus sul e 40 graus oeste. Do D, Trigueiro, 10 graus sul e 20 graus leste. Beleza? Tranquilo? Essas são as coordenadas geográficas desses pontos. Não esqueçam disso. Isso pode parecer um pouco importante, mas vive caindo em troca. Tá beleza? Tranquilos? Trigueiro, três conjuntos de pontos que pouca gente lembra. Periecos, antecos e antípodas. Muito cuidado, hein? Tem gente que faz confusão aqui entre o que é perieco, anteco e antípoda. Qualquer dois... Quando dois pontos são opostos, tanto em paralelos como em meridianos, nós chamamos eles de antípodas, certo? Então, por exemplo, antípoda de 10 graus norte, 10 graus sul. Antípoda de 30 graus leste, você pega o hemisfério, subtrai de 30, 150 graus oeste, ok? Isso é um ponto antípodo. O anteco, tá? Diz de quem ou de que, de qualquer ponto, em relação a outra pessoa ou a outro local qualquer, vive no mesmo meridiano. Anteco, mesmo meridiano. Então, se eu estou no hemisfério, sei lá, no hemisfério norte e eu estou no hemisfério sul, tem que estar em hemisfério diferente, tá? Mas eu vivo no mesmo meridiano, 50 graus leste, norte ou sul, tá? A gente vai ter aí o ponto anteco. E o que é o perieco, Trigueiro? É a designação que toma os habitantes de um lugar, por exemplo, da superfície terrestre, em relação a outros habitantes, quando estes ficam na interseção de um mesmo meridiano, com o mesmo paralelo, no meio, no meio. Beleza? Então, é quando tem latitude igual e longitude diferente. Seriam os pontos periecos. Lembrem disso, se aparecer em prova, não vacilem. Beleza? Dos movimentos mais famosos, é claro, o movimento de rotação é o movimento mais importante que a gente tem, realizado em torno do próprio eixo, e o movimento de translação, realizado em torno do menino sol, ok? Nunca esqueçam disso, tá, galera? A rotação dura um dia inteiro, a translação em torno do sol. Tranquilidade? Beleza? Maravilha? Show de bola? E é isso aí. Trigueiro, os movimentos de rotação do planeta e os movimentos de translação do planeta, tá, eles vão gerar pra gente, ali, algumas características importantes que eu vou ver pra vocês em um outro momento, como os fluxos horários, como a ideia, por exemplo, das estações do ano, tá? Então a gente vai ver isso num outro momento, com calma, sem vexame, porque aqui o curso é completíssimo pra você ter uma boa preparação. Agora eu vou resolver com vocês questões, beleza? Olha lá, questãozinha na tela, Que, 204, 5133. Em um mapa, as coordenadas geográficas têm a finalidade de que? Pra que é que serve essa coordenada geográfica? Permitir a localização precisa de qualquer ponto da superfície terrestre, já pode marcar o item A. Por quê, professor? Não é função dela simbolizar a relação de proporção de área, quem faz isso é a escala. A gente vai ver escala também em um outro momento. Estabelecer diferença em graus entre norte geográfico e norte magnético é a declinação magnética. Delimitar a rede geográfica da superfície esférica em um plano não é função dela, isso é função das chamadas projeções cartográficas que nós vamos ver. Uniformizar o cálculo de tempo em todo o planeta, quem faz isso é o tal do fuso horário, item correto da primeira questão, item ad, I love you. E a segunda questão vai dizer assim, vamos lá. No que diz respeito ao sistema de coordenadas geográficas, cada uma das linhas que percorrem, vai lá, o norte e o sul possuem um valor de longitude constante, que é chamado de meridiano. Elas formam círculos do mesmo tamanho ao redor da Terra e se cruzam nos pólos. O norte e o sul possuem um valor de latitude constante, é chamada de paralelas. Elas são equidistantes e paralelas formam círculos concêntricos ao redor da Terra. O leste e o oeste possuem um valor de longitude constante, é chamada de meridianas. Elas formam círculos de tamanhos diferentes, mas são concêntricos ao redor da Terra. O leste e o oeste possuem um valor de latitude constante, é chamada de meridianas. Elas formam círculos do mesmo tamanho ao redor da Terra, que são concêntricos nos pólos. Professor, pelo amor de Deus, essa tá braba. Tá não, galera. Tá braba não, tá tranquila. Tá? Vamos ver aqui, ó. É o item A o item correto. Beleza? Por que, Trigueiro? O norte e o sul possuem um valor de longitude constante, e é chamado de meridiana. Então, a meridiana vai para o norte e vai para o sul. Formam círculos do mesmo tamanho ao redor da Terra e se cruzam nos pólos. Foi o que eu disse. Tem encontro de meridiana nos pólos. Ele fala do norte e o sul com valor de latitude constante. Tá errado. O leste e o oeste possuem valor de longitude constante. Tá errado. O leste e o oeste possuem um valor de latitude constante. Também tá errado. Item correto. Item A de aprovação. Beleza, galera? Tranquilidade? Pra conta, mais uma aula de geografia pra vocês. Que esse ano e que esse ano... Beijo grande, forte abraço. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.